Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com o como platinar de GTA San Andreas The Definitive Edition. Utilize a descrição para encontrar os capítulos que esse vídeo tratará, assim como links úteis que nós publicamos aqui no nosso canal na nossa série de detonados 100% e platina deste jogo. O tempo para platinar o San Andreas remasterizado deve girar em torno de 60 horas e a dificuldade na minha opinião dessa platina fica numa escala 5 de 10. Gostaria de agradecer aqui a três nomes que me ajudaram enquanto nós estávamos transmitindo esse jogo na Twitch. Cesar Meira, Cobra e Samuel Massena. Muito obrigado pela ajuda e pelas dicas de vocês. O primeiro capítulo nosso será dos troféus perdíveis. São três dos troféus perdíveis que o GTA San Andreas remasterizado traz. Os três relativos a missões da história principal. O primeiro se chama Assassino e ele pede para você matar furtivamente todos na mansão do Mad Dog. Isso se passa na missão As Rimas de Mad Dog, que é a segunda missão do OG Loke, marcada no mapa pelo símbolo OG. É interessante que antes de fazer essa missão você salve o jogo para ter um backup. Caso não consiga o troféu de primeira, você pode aí fazer loading. Ou, naturalmente, enquanto estiver jogando, se você não tiver sucesso em matar todos furtivamente, você pode deixar com que os inimigos lhe matem para você voltar o checkpoint e tentar novamente. Voltar o checkpoint não é prejuízo algum, então você pode, ao longo da missão, tentar quantas vezes quiser. A dica é, e na descrição tem um vídeo mostrando como fazer isso, utilizar a faca, obviamente, durante a maioria dos momentos. Se você tiver acesso e durante a missão você vai roubar do corpo dos inimigos uma arma silenciada, você também pode fazer uso dela. Principalmente se acertar os tiros na cabeça ou em partes mais vulneráveis dos inimigos para matar eles com essa arma silenciada e também não fazer barulho. E, obviamente, ter calma. Então, tenha calma no movimento, tente prever onde os inimigos estão andando. Os NPCs têm, assim, uma movimentação robótica, então eles fazem círculos, eles costumam ir e voltar pelas mesmas áreas. Então, com um pouco de planejamento você deve ter a vida facilitada. Um ponto aqui que eu gostaria de tratar para a gente finalizar esse troféu é o uso da faca. Quando você está com a faca e vai por trás do inimigo, o CJ tem uma movimentação de levantar o braço que segura a faca para cima. Meio que uma posição, assim, de força, de levantar o antebraço na altura da cabeça. Se você está atrás do inimigo e ele faz esse movimento de levantar o braço, é porque ao apertar o botão de ação, ao apertar o botão de ataque, ele vai matar o inimigo numa animação. Então, ele não simplesmente vai esfaquear esse inimigo de qualquer maneira, mas ele vai agarrar e passar a faca no pescoço, matando ele com um único golpe. Isso nem sempre acontece. Só acontece se o CJ fizer essa animação e a animação, por sua vez, só rola se o CJ levantar o braço da faca quando está atrás do inimigo. Cuidado com isso, é importante. Se você, óbvio, utilizar mais vezes a arma silenciada, talvez seja algo que não deva lhe causar muita preocupação nessa animação da faca. Ainda assim, necessariamente, em algum ponto, você vai ter que usar ela. Então, é importante a gente tratar disso aqui. O segundo troféu perdível se chama Quem Precisa de Instruções. Encontre Mike Torino sem usar nenhum dos locais de referência em Mike Torino. O nome da missão é Mike Torino. Ela é a terceira missão do Dizzy. Isso se passa em San Fierro. O Dizzy tem o símbolo de um ETzinho verde que indica essas missões dele. E aqui é muito simples. Ao longo da missão, você vai receber instruções para andar pela cidade e tentar encontrar esse personagem que dá nome à missão. Encontrar o Mike Torino. Simplesmente ignore todas as instruções. O clube do Dizzy fica numa parte costeira de San Fierro, de cara com a água. Vá pela esquerda, costeando o mapa de San Fierro. Na descrição também tem o link, caso você queira assistir o meu gameplay dessa missão e o troféu perdível, quem precisa de instruções. Mas vá costeando San Fierro, de cara com a água. Saiu do clube do Dizzy, marque o aeroporto e fique andando sempre na faixa da esquerda, até você chegar ao aeroporto e liberar o troféu automaticamente. Não tenha estresse aqui. Se você marcar o aeroporto e seguir reto do clube do Dizzy, andando ao lado da água, você vai ganhar esse troféu. Simplesmente não vá pelo centro da cidade. Não ande nos pontos que o jogo lhe mandar. Vá pela costa de San Fierro até chegar ao aeroporto e esse troféu facilmente será liberado. Troféu perdível não podem nos deter. Entre furtivamente na base subterrânea, sem disparar o alarme na superfície em Projeto Negro. Isso se passa na missão Projeto Negro. É a terceira missão do aeroporto, marcada com o símbolo de um aviãozinho. A missão Projeto Negro, onde você libera o jetpack e o alarme, o seu cuidado em disparar o alarme, só é importante na primeira parte da missão. Quando você está enfrentando alguns soldados e tem uns holofotes, ou seja, é a parte externa da base. Ao entrar pelo portão e acessar o interior, vai disparar automaticamente um alarme, mas isso não invalida o troféu. Cuidado, porque esse troféu aqui só vai aparecer na tela no final da missão. Então é o início que tem que ter todo aí a sua cautela, todo o seu zelo. Vão ter alguns holofotes, vão ter soldados, use armas silenciadas, use snipers e limpe o máximo possível desses soldados que você puder, cuidando para as luzes dos holofotes não verem o CJ. Você consegue estourar no máximo duas luzes de holofotes. Quando eu joguei eu tive um bug, porque eu atirava no holofote e ele não apagava, mas vale a pena você também tentar atirar. Use principalmente duas armas, é o que eu disse, pistola silenciada e sniper. Não varie muito aí o campo das armas, porque aí você pode acabar alertando os demais soldados. Precisa matar todos? Não precisa matar todos, mas mate o máximo possível os que estiverem no seu caminho. Eu, para essa missão, utilizei uma rota de ir pela direita, acessar um painel para desbloquear o portão de entrada e aí sim ir correndo até o portão de entrada sem ser detectado para poder ganhar o não podem nos deter. Na descrição vai ter o link com o meu gameplay, não é a única forma de jogar, a que está presente na descrição, mas é a forma que eu encontrei e acredito que seja a mais tranquila. Armas, desses dois tipos, silenciadas e snipers e cuidado com os holofotes é o que você tem que ter. Quando entrar pelo portão o troféu já é seu, mas ele só aparece quando completar a missão, por isso cuidado. Nosso próximo capítulo vai tratar de dois troféus atinentes ao 100% do GTA San Andreas. O primeiro se chama Remasterizado, complete 100% do jogo. Os requisitos para o 100% do San Andreas são história principal, todas as missões, simples, basta você ir no lugar marcado e fazer os requisitos. As missões do golpe ao cassino Calígulas, isso se passa em Las Venturas e fica com o símbolozinho de cifrão, é um símbolo verde de dinheiro. As missões do zero, você precisa comprar a propriedade do zero em Sanferro e fazer as missões marcadas com o Z nessa cidade. Missões de courier em Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Existem locais nessas três cidades em que você entra em um veículo, seja uma bicicleta, seja uma moto, seja uma moto Harley Davidson, e você passa a entregar comidas. Você tem que completar todas essas entregas para que esses restaurantes para os quais você estava entregando se tornem suas propriedades. É um requisito 100%, na descrição tem um link com o local e com cada uma dessas missões. As missões de caminhoneiro, isso aqui se libera depois de passar pela Catalina na história principal, basta ir na marca e fazer as missões que estão lá, todas elas completadas com êxito pelo menos uma vez. Da mesma forma funciona com as missões da pedreira, só que as missões da pedreira só são liberadas no jogo mais tarde, na altura de Las Venturas, tem que completar todas as missões pelo menos uma vez com êxito. As missões de manobrista, isso se passa em San Fierro logo depois de você fazer o primeiro contato com o trabalho de manobrista na história principal. Você vai ganhar a roupa de valer, a roupa de manobrista, e você volta a esse local da história principal para fazer cinco níveis do trabalho de manobrista. Todas as corridas terrestres são marcadas por uma bandeirinha no mapa, elas estão disponíveis em Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Vá na bandeirinha e lá vai estar indicado cada uma dessas corridas, basta selecionar. Tem que ficar em primeiro em todas elas. Há ali a indicação se você já fez ou não, sendo que em Los Santos algumas corridas automaticamente pela história principal você já vai fazer. Todas as corridas aéreas de Las Venturas, marcada por uma bandeirinha no aeroporto de Las Venturas. Muitas dessas corridas, na verdade todas elas, exigem apenas um requisito de tempo, então você não vai estar competindo com NPCs, você não vai estar competindo contra a máquina. Basta passar pelos checkpoints enquanto você estiver dentro de um avião. O desafio de BMX, esse é o desafio da bicicleta, está disponível no parque de skate de Los Santos. Recomendo que para fazer esse desafio você tenha o Cycling Skill, a habilidade de bicicleta no máximo, para que o CJ não caia tão facilmente da bicicleta e consiga pular a alturas bem elevadas. O desafio da NRG500, desafio da moto, isso fica nas docas de San Fierro, onde você vai fazer depois importação e exportação. Se você tiver habilidade como motoqueiro elevada, também se torna um desafio um pouco mais fácil. Desafio do Mount Chiliad, são três corridas que tem que ser feitas a partir do topo do Mount Chiliad. Isso bugou para mim no Playstation, porque a bicicleta que é para estar no topo do Mount Chiliad durante o período do desafio não estava. E aí com um helicóptero eu precisei ficar descendo e subindo o Mount Chiliad até essa bicicleta aparecer. Todos os eventos do estádio são quatro eventos existentes, um em Los Santos, um em San Fierro e dois em Las Venturas. Os de Las Venturas ocorrem em dias diferentes, então você tem que fazer um e salvando o jogo para avançar até outros dias para poder de fato completá-los. Você tem que completar também por 100% a escola de direção de carros, isso fica em San Fierro, a escola de direção de motos, isso fica em Las Venturas e a escola de direção de barcos. Isso fica no norte de San Fierro, mas não em San Fierro. É na cidade que há no canto superior esquerdo do mapa. Se você abrir o mapa de San Andrés e for ver o canto superior esquerdo, lá haverá o símbolo da escola de barcos, basta ir para lá e completar também. Para completar essas escolas de direção você não precisa ganhar ouro, apenas bronze. Se ganhar ouro melhor, mas é apenas bronze. Há também a escola de aviões, mas a escola de aviões é obrigatória como parte da história principal. Você precisa fazer também as missões de bombeiro, 12 níveis diretos. Eu fiz as missões de bombeiro em Los Santos, com o GPS fica bem mais fácil. As missões de paramédico, 12 níveis diretos. Eu fiz isso em Angel Pine, logo depois de ser expulso de Los Santos, uma cidadezinha pequena e fica muito fácil de fazer paramédico lá. As missões de justiceiros são 12 níveis diretos também. Para essa missão eu utilizei um tanque que eu roubei da área militar, que é abaixo do aeroporto. Levei esse tanque para o aeroporto, salvei ele numa garagem e depois perdi as estrelas de procurado ao ir no símbolo de disquete e salvar o jogo. Este tanque foi utilizado para os 12 níveis de vigilante. Fica muito mais fácil fazer vigilante com o tanque. Você também tem que fazer 10 níveis de cafetão. Para o cafetão você tem que pegar um carro específico que há em Los Santos ou em outros lugares. Mas eu fiz em Los Santos e acho mais fácil fazer lá. Na descrição há o link da missão de cafetão tendo sido feita em Los Santos. As missões de maquinista são dois níveis. Como piloto de trem, basta você parar em uma estação de trem e assaltar, roubar esse trem e se tornar o piloto dele ou maquinista. E como taxista, isso aqui não é direto, pode ser cumulativo. Você tem que entregar 50 passageiros. Fazer 50 corridas no táxi. Não precisa ser direto. Você pode fazer, por exemplo, 25, 25, 10, 10, 10, até completar 50, por exemplo. Você pode dividir em quantas parcelas achar melhor. Três listas de import e export feitas em San Fierro. Desafio de tiro ao alvo no Amunation. Você tem que completar todos os desafios de tiro ao alvo. As missões da Wang Cars. É a concessionária do jogo. Comprar todas as propriedades do jogo. Então você tem que comprar, além dos negócios, também as safe houses. Aprender todos os golpes das academias. Isso há em três cidades. As três maiores. Los Santos, San Fierro e Las Venturas. Você vai na academia, fala com o professor e aprende os golpes lá depois de derrotar esse professor. E os coletáveis. São 250 coletáveis. 100 grafites. Eles estão apenas em Los Santos. 50 fotografias, apenas em San Fierro. 50 ferraduras, apenas em Las Venturas. E 50 ostras que estão espalhadas por todo o mapa nas águas de San Andreas. Por fim, esses são os requisitos do 100%. Nós vamos falar agora do troféu Lava ou Eu de novo. Depois de você completar o 100% do San Andreas, eu recomendo que primeiro você salve o game. Vá num disquete, vá numa safe house e salve o jogo. Depois de salvar pause, vá na opção jogo, aperte R1 para selecionar novo jogo e clique em confirmar. Assim você vai estar iniciando um novo jogo após ter concluído o 100% e vai pipocar esse troféu Lava ou Eu de novo. Você não vai perder o seu save do 100%. Não vai perder esse save, mas vai ter iniciado um novo jogo. O jogo vai ter aquela abertura, aquela cutscene inicial e o troféu vai aparecer para você. Depois, se você quiser voltar ao seu progresso anterior, basta ir em jogo de novo e carregar o save que você havia feito. O último capítulo do Como Platinar agora falará de troféus de miscelânea. Nós começamos com o troféu Pegador, que pede para você fazer o máximo de sex appeal. Recomendo tentar isso apenas após chegar em Los Santos pela segunda vez na história principal, ou seja, quando você volta de Las Venturas para Los Santos. Vá numa loja chamada The Deer Sex, que em Los Santos traz as roupas mais caras. Ela fica mais numa parte nobre de Los Santos. Gaste o máximo que você puder nas roupas, incluindo óculos, incluindo joias, incluindo relógios, tudo o que você puder. É, corte o cabelo na praia de Los Santos, comprando o corte mais caro que há lá, e depois vá em estúdios de tatuagens, ou de Las Venturas, ou de Sanferro, para comprar todas as tatuagens que você puder também, gastando muito dinheiro. Fique forte no jogo e tenha um carro caro. Não há exatamente uma fórmula mágica que vai funcionar 100% das vezes para o sex appeal. Eu fiz tudo isso e ainda assim demorei para conseguir. No meu caso, o que funcionou, o que fez disparar esse troféu, foi ir em Sanferro e gastar o máximo possível em tatuagens por lá. Então eu comprava, por exemplo, a primeira opção, depois ia e adquiria a segunda, a terceira, de uma mesma parte do corpo, para conseguir fazer com que o sex appeal subisse um pouco mais. Chegando perto e roubando um carro caro, esse sex appeal escala, ele sobe muito mais, absurdamente, e aí se estourar o limite de 100, você consegue o troféu pegador. Troféu faz tudo, atinge o nível máximo de habilidade com todas as armas. Num primeiro momento, eu não recomendo se preocupar com o nível de habilidade das armas, porque no seu caminho, no seu percurso natural do jogo, você vai estar as evoluindo conforme faz as missões. No final, pause em estatísticas e veja as armas que não estão no nível assassino de aluguel. São essas as que você terá de evoluir, porque o nível máximo é justamente chamado assim de assassino de aluguel. A forma mais rápida e fácil que eu encontrei para fazer isso, é ir numa safe house que tem garagem, colocar um carro dentro dessa garagem e pegar essas armas que você quer evoluir e ficar atirando nesse carro. Quando a porta da garagem fecha e abre novamente, se o carro tiver explodido lá dentro, ele restaura. Então você pode ficar atirando assim virtualmente para sempre nesse veículo e sempre o seu nível vai subir aos pouquinhos. Então a metodologia para evoluir mais facilmente, se você necessitar depois da história e tiver ainda armas em aberto para esse nível assassino de aluguel, é colocar dentro de uma garagem e ficar atirando nesse carro, deixando a porta fechar e abrir para ele restaurar a cada uma das vezes. Troféu coisa de gangue, domina em todas as propriedades e territórios de guerras de gangue e tenha um milhão de dólares. São três requisitos aqui. Primeiro, todas as propriedades. Então certifique-se de fazer isso aqui, depois de já ter, por exemplo, os negócios do jogo, zero, concessionária Wankars, aqueles necessários para o 100% que nós falamos hoje mais cedo e adquira também as safe houses que estão indicadas, todas elas no mapa com uma casinha verde. Quando essa casinha verde se transforma em um disquete, significa que você já comprou, que essa propriedade é sua. Domine todos os territórios de guerras de gangue em Los Santos. Esse seria o segundo requisito para esse troféu. Os territórios são marcados por uma cor em Los Santos. Basta você ir lá, matar três membros de uma gangue rival e essa guerra de gangue irá iniciar. Se você sobreviver à guerra de gangue, você irá conseguir esse território tomado para si. Isso é para atacar os territórios, para pegar os que são de outras gangues e colocar para a Grove Street, que é a gangue do CJ. Se, e essa é uma mecânica que também existe, alguém vir lhe atacar para roubar um território da Grove Street, você pode utilizar um macete que é muito simples para não precisar lutar com esses inimigos. Salvar o jogo. Se algum território seu estiver sendo atacado, salve o jogo e ele se mantém seu sem a necessidade de combate. Por fim, o terceiro requisito é ter um milhão de dólares. Não é cumulativo, então você tem que ter um milhão de dólares no momento em que o troféu pipocar. São inúmeras as maneiras de se conseguir muito dinheiro no San Andrés. Corridas, import e export. Se você, nessa altura, tiver feito tudo isso com tudo, o que eu recomendo é jogar nas apostas. Então, tem todas as propriedades, tem todos os territórios, não tem um milhão, mas fez todas as outras atividades que o jogo oferece e ainda assim não foi o suficiente para juntar esse um milhão de dólares, vá em apostas. Vá no cassino, vá nas apostas de corrida de cavalo, salve o jogo antes, é claro, para você não sair com menos dinheiro do que entrou e coloque o máximo possível nessas apostas para tentar multiplicar e ficar rico para ganhar esse troféu. São três requisitos, portanto. Propriedades, territórios e dinheiro. Tendo os três, ele aparecerá na sua tela. Troféu bandidão, chegue ao nível máximo de respeito. Quando você estiver dominando os territórios, muito provavelmente, automaticamente, esse troféu já vai pipocar para você. Agora, assim como coisa de gangue, eu acho que o bandidão é melhor feito depois da história principal. Não saia tomando território, não saia buscando o máximo de respeito antes do fim, porque em alguns momentos, principalmente quando você é expulso de Los Santos na primeira vez, isso vai impactar em como esses territórios estão sob o seu controle. Então não tem por que acelerar esse processo, deixe para depois, quando estiver mais tranquilo. Troféu meu crime foi amar demais. Saia em pelo menos um encontro com cada namorada em potencial. Utilize descrição, porque lá haverá o link que mostra a localidade dessas namoradas e os requisitos para você conseguir namorá-las. Importante, são seis namoradas no jogo. Duas você já libera automaticamente pela história. A primeira é a Denise, numa missão do Tampene, numa missão do Crash, da polícia. E sair com a Denise é muito fácil, porque ela sempre irá gostar do CJ, independentemente se ele for mais gordo, se ele for mais magro, se ele for mais forte ou não. E a segunda namorada obrigatória da história é lá em Las Venturas, no assalto ao Cassino Calígulas. E ela é a Milly. Cuide para não matar a Milly. Tenha certeza de que primeiro você vai sair com ela. Se você usar aquela roupa sexual que você ganha na missão para sair com ela, automaticamente você vai conseguir um encontro de sucesso. Então não tem muito ali com o que se esquentar. Pegue a roupa lá de Pimp e coloque para completar esse encontro de sucesso. As outras quatro namoradas terão esses pré-requisitos para o relacionamento. E o vídeo na descrição ajudará você a conseguir cada uma delas. Lembre-se que você tem que sair em um encontro. Não é simplesmente arrumar as seis namoradas. Você tem que sair em um encontro com elas. Troféu inimigo público número um. Alcance seis estrelas de procurado. Acho que a maneira mais fácil de fazer esse troféu é com o tanque. Então quando você, para a missão de justiceiro, estiver utilizando o tanque, e é como eu recomendo que você faça, simplesmente cause o caos até alcançar esse estado de perseguição, que são as seis estrelas. Não precisa fazer com o tanque isso ao mesmo tempo em que você está caçando os criminosos. De repente faça antes da missão de justiceiro começar ou depois da missão de justiceiro. Em algum momento apartado, em algum momento separado. Se combinar as duas coisas juntas, talvez seja difícil pegar o criminoso com o tanque vindo para cima do seu tanque. Porque com seis estrelas vem o exército para cima do CJ. Então talvez fazer antes ou fazer depois seja o melhor caminho. Troféu cestinha. Marque pelo menos 30 pontos no minigame de basquete. Para conseguir um minigame de basquete, você tem que pelo menos ter completado a missão marcando o território. Que é a segunda missão do jogo. Eu fiz o troféu numa praça de Los Santos. Recomendo que você também jogue lá. Na descrição tem o link com a localização. Não são todas as bolas de basquete que você encontrar por aí. Que permitirão liberar o troféu cestinha. Porque apenas bolas que entram no modo desafio são as que computam esses 30 pontos. Se você pegar a bola de basquete que tem na casa, por exemplo, do suite. E começar a jogar e fazer pontuação lá. Isso não vai entrar para esse troféu cestinha. No troféu cestinha fica exibido na tela quantos pontos você fez. E quanto tempo você tem para fazer esses pontos. E é ali, neste modo desafio, ao pegar a bola e acionar, começar o modo, que você conseguirá, portanto, bater esse recorde. Detalhe aqui é que fazer a cesta não importa, na verdade, a distância que o CJ está dela com a bola. Importa o tempo que você irá soltar o botão de arremesso. Então você aperta o botão de arremesso, o CJ pula e no ar você solta o botão para que ele faça um arremesso de sucesso. Isso é assim se o CJ estiver colado na cesta ou se ele estiver a 100km de distância. Você aperta o botão e no momento mais alto do pulo você o solta. Talvez seja um pouco difícil pegar esse timing do momento mais alto do pulo. Mas quando você o tiver, se tiver esse feeling, não tem mais como errar bolas. Você vai acertar todas elas. Troféu pé de valsa. Faça uma coreografia perfeita. Eu fiz ele no clube de dança de Los Santos. Na descrição tem o link da localização e do meu gameplay do troféu. Você precisa acertar os botões conforme eles passam no círculo no centro da tela para conseguir passos de dança com êxito. O interessante aqui é, precisa acertar todos? Não. Mas ao final da dança tem que estar marcada na tela a palavra perfeito. Finalizada a música. Se tiver sendo exibido perfeito em amarelo na tela, o troféu pipoca. Tem uma dica que eu recebi nos comentários do vídeo que eu postei do pé de valsa aqui no canal. Que a pessoa diz que se você estiver dançando e aparecer o perfeito em amarelo, você pode quitar da dança e o troféu automaticamente pipoca. Eu já fiz esse troféu na versão de Play 5 e Play 4, então eu não sei afirmar se isso é verdade. Eu não consegui testar porque eu já tinha o troféu nas duas versões. Mas você pode, enquanto estiver jogando, fazer esse tipo de tentativa. Vá dançando, se aparecer o perfeito em amarelo, kit. Se o troféu pipocar, é isso aí. Não precisa mais jogar. Agora, o método que eu utilizei foi dançar, acertar o máximo possível das notas conforme elas passam ali dos botões no momento certo. Chegando no final, estando perfeito, ele pipoca o pé de valsa para você. Troféu à sorte está do seu lado. Ganhe pelo menos mil dólares em um só giro da Roda da Fortuna. Você pode fazer isso no cassino do Uzi em Las Venturas. Inicialmente, é necessário ter um nível de aposta. Então, quando você chega lá em Las Venturas, você não vai conseguir simplesmente jogar no cassino naqueles jogos que exigem uma quantia de dinheiro grande. E é o caso da Roda da Fortuna. Então, jogue em minigames baixos, em minigames que exigem pouca quantia de dólares, até conseguir subir esse seu nível e ser permitido jogar na Roda da Fortuna. Chegando lá na Roda da Fortuna, a minha recomendação é, pelo menos eu fiz assim, de colocar mil dólares em cada uma das opções. Porque assim o troféu vai pipocar com certeza na primeira vez. Como ele pede para ganhar pelo menos mil em um só giro, se você botar mil em todas as opções, é óbvio que você vai ganhar mil. Vai perder também um dinheiro, mas os mil, pelo menos, que são exigidos para o troféu, você ganhará. Então, aqui são dois momentos. Primeiro, upe o nível de apostas dos OCJ, indo em jogos e em mesas baratos. E depois, coloque mil em cada uma das opções na Roda da Fortuna. Certamente assim você conseguirá esse troféu. Troféu tudo ou nada, aposte todo o seu dinheiro ou faça uma aposta máxima no vermelho ou preto e vença. Também no cassino do Uzi, em Las Venturas. Algumas mesas estão disponíveis com umas roletas que sorteiam bolinhas. Essas bolinhas são designadas, além de um número, por uma cor, ou vermelho ou preto. Assim como para a Roda da Fortuna, talvez você precise upar o nível de apostas do OCJ antes. Então, jogue em mesas, jogue em máquinas, dê dinheiro baixo para conseguir acessar essas mesas das roletas do troféu tudo ou nada. Uma vez que você tiver essa possibilidade de acessar, a minha recomendação é, coloque o seu dinheiro na parte da esquerda do tabuleiro, ou em black ou em red. E coloque a aposta máxima. Vá tentando até o troféu pipocar. Se você tiver pouco dinheiro, salve o jogo antes para evitar perder todo ele. Coloque tudo o que você puder, ou seja, aposta máxima, ou no red ou no black e fique repetindo o processo, porque isso depende de sorte, até ganhar o troféu. Troféu, quais são as chances? Vença uma corrida na casa de apostas em Sightrack. Isso aqui são corridas de cavalo, que você faz em algumas máquinas. Essas máquinas estão espalhadas por todo o mapa. Eu fiz em Los Santos, na descrição tem o link. Vá apostando para o troféu. De maneira mais fácil, a quantia mínima em um cavalo e repita até ganhar. A quantia mínima, aqui não precisa ser a aposta máxima. Aposte o mínimo que puder e vá repetindo até conseguir esse troféu mais facilmente. Troféu Dia dos Bons. Passe 24 horas no jogo cumprindo a lei. Sem ser procurado, requisito 1. Sem matar, requisito 2. Sem ferir ninguém, requisito 3. Não se preocupe com esse troféu. Você vai estar jogando Sanders por 60 horas. Ele não é cumulativo. Você tem que jogar 24 horas do jogo. Seria 24 minutos da vida real diretos. Sem cometer esses crimes. Provavelmente ao longo das 60 horas, você irá ter momentos dessa faixa de 24 minutos sem fazer crime. Quando estiver no cassino, quando estiver fazendo uma corrida. Quando estiver, por exemplo, fazendo missão de ambulância. Então, não esquente a cabeça com ele. Se no final ele não tiver aparecido ainda. Coloque uma borrachinha no controle. Deixe o CJ parado ali por 24 minutos na rua. Que ele vai, sim, ser liberado. Então, não se preocupe com ele. Existem duas faces para o Dia dos Bons. A face em que você ganha quando estiver jogando. Como um caminho, como um trilho natural do seu progresso. E a face depois de você deixar o CJ parado lá por 24 minutos. Para liberá-lo. Caso você já não o tenha feito. Troféu Trauma de Santa Maria. Afogue-se. Muito simples. E eu acho que é interessante fazer no início do jogo. Então, na primeira oportunidade que você tiver de acessar a água. De acessar o mundo aberto do GTA San Andreas. Atire na água. Deixe o CJ mergulhe. Deixe o CJ esgotar o fôlego e morrer no início do jogo. Você não tem arma. Você não tem tanto dinheiro. Então, fica mais fácil morrer. O prejuízo é menor. Se não, mais tarde. Quando você estiver com mais grana. Não quer perder as suas armas. Salve o jogo. Se mate. Faça loading. Simplesmente para liberar. É muito simples. Mergulhe. Deixe o fôlego acabar. E aí o CJ vai morrer. E aí o trauma de Santa Maria vai aparecer na tela. Troféu com molho de tomate. Compre oito refeições no Cluck in Bell durante o jogo. Cara, isso aqui você pode fazer direto. O CJ tem um limite do que ele pode comer diariamente. Isso são dez refeições. Então, oito estão englobadas em dez. Você pode comer as oito direto. Chega no Cluck in Bell. Desde que você não tenha comido antes naquele dia. E compre oito refeições. Qualquer coisa. Qualquer prato. Aperte X repetidas vezes. Para ir comprando. Quando você comprar a oitava. O troféu irá pipocar para você na tela. Muito simples. Troféu vou querer dois números nove. Atinge ao peso máximo. Aqui vai um cuidado talvez maior. O terceiro prato de cada restaurante. É o prato que traz mais gordura. Que vai fazer o CJ engordar mais. Compre estes pratos nos restaurantes. Em uma quantidade que não faça o CJ vomitar. Então eu, por exemplo. Costumava comprar dez. Não passava dessa quantia de dez. Volte, salve o jogo e volte no dia seguinte. E vá adquirindo sempre dez. Do terceiro prato do restaurante. Qualquer restaurante que seja. E com isso o CJ vai ganhando peso. Quando ele chegar no peso máximo. Você irá liberar o vou querer dois números nove. O CJ ter peso máximo. Faz com que ele se movimente mais lentamente. E não consiga escalar algumas estruturas. A partir de determinada altura. Por isso. É interessante que você talvez. Evite ter o peso máximo do CJ. Salve o jogo antes se você quiser. Atinge o peso máximo para o troféu. E depois faça loading para ele voltar a ser magro. Não é nada contra o CJ ter o peso elevado. Mas é porque realmente ele fica mais lento. E ele não escala alguns muros. Que normalmente ele escalava. Isso para algumas missões pode lhe dificultar. Aí vai um macete de repente salvar antes do troféu. E fazer loading depois. Para que ele volte a ser magro. Se você quiser perder o peso no caminho natural do jogo. Basta andar de bicicleta. Basta correr. Que ele vai perdendo essa gordura. Conforme essas atividades físicas forem sendo desenvolvidas. Esse foi o completinho de GTA San Andreas Definitive Edition. Utilize a descrição. Como eu disse lá no início. Para você encontrar os links que vão complementar o que a gente falou aqui. Espero que esse guia possa lhe ajudar. Fiquem bem. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.